Já faz algum tempo O que eu fui te declarar A minha paixão O desejo de te conquistar Você me evitou E nem ao menos quis tentar E até disse não Com medo de se entregar Mais um sentimento Quando é pra valer Cedo ou tarde faz o que era Sonho acontecer E agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim E agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Tudo que eu falei De alguma forma te envolveu Te enfeitiçou De repente você percebeu Que nada é por acaso E nem precisa ter razão Você aceitou Você aceitou Dar a chance pro meu coração Quando a gente Quando a gente ama Vale a pena arriscar Mais de mil caminhos Pra poder se encontrar Agora eu sei Agora eu sei Que o seu amor Já faz parte de mim Já faz parte de mim Você vai descobrir O que é amor de verdade Sei que os meus olhos Vão te convencer Que eu te amo Além das palavras Como eu quero você Mais um sentimento Quando quando é pra valer Cedo ou tarde Faz o que era sonho Acontecer Agora eu sei Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Agora eu sei Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Que o seu amor Já faz parte de mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei